Eu não vou perguntar o que que aconteceu Não vou deixar por menos o que você fez Dia começou, página virou Eu não quero mais sua insensatez Não vou perguntar o que que aconteceu Não vou deixar por menos o que você fez Dia começou, página virou Eu não quero mais sua insensatez Se tinha que acabar, acabou de vez Não é minha implicância, nem estupidez Me deixei sozinha nessa vida, eu sei Não tem lugar pra quem não sabe em dois e três Se um mais um é dois, o que você me fez? Você finge ser dois, mas era mais de três Não tem lugar que caiba tanta confusão Aprenda a calcular, mas não cabe não Se um mais um é dois, o que você me fez? Você finge ser dois, mas era mais de três Não tem lugar que caiba tanta confusão Aprenda a calcular, mas não cabe não Se um mais um é dois, o que você me fez? Você finge ser dois, mas era mais de três Era mais de três Era mais de três Se tinha que acabar, acabou de vez Não é minha implicância, nem estupidez Me deixei sozinha nessa vida, eu sei Não tem lugar pra quem não sabe em dois e três Se um mais um é dois, o que você me fez? Você finge ser dois, mas era mais de três Não tem lugar que caiba tanta confusão Aprenda a calcular, mas não cabe não Se um mais um é dois, o que você me fez? Você finge ser dois, mas era mais de três Não tem lugar que caiba tanta confusão Aprenda a calcular, mas não cabe não Se um mais um é dois, o que você me fez? Você finge ser dois, mas era mais de três Não tem lugar que cai pra tanta confusão Aprenda a calcular, mas não cabe não